Minha fé não está firmada Nas coisas que podes fazer Eu aprendi a te adorar pelo que é Dele vem o sim e o amém Somente dele e mais ninguém Adeus, seja o louvor Se Deus fizer, Ele é Deus Se não fizer, Ele é Deus Se a porta abrir, Ele é Deus Mas se fechar, continua sendo Deus Se a doença vier Ele é Deus Se curado eu for, Ele é Deus Se tudo der certo, Ele é Deus Mas se não der, continua sendo Deus Minha fé não está firmada Nas coisas que podes fazer Eu aprendi a te adorar pelo que é Dele vem o sim e o amém Somente dele e mais ninguém Adeus, seja o louvor Se Deus fizer, Ele é Deus Se não fizer, Ele é Deus Se a porta abrir, Ele é Deus Se a porta abrir, Ele é Deus Mas se fechar, continua sendo Deus Se a doença vier, Ele é Deus Se curado eu for, Ele é Deus Se tudo der certo, Ele é Deus Mas se não der, continua sendo Deus Não adoro pelo que é Deus Não adoro pelo que Ele faz Eu adoro pelo que Ele é Ajo que houver, sempre ser a Deus Não adoro pelo que Ele faz Eu adoro pelo que Ele é Ajo que houver, sempre ser a Deus Se Deus fizer, Ele é Deus Se não fizer, Ele é Deus Se a porta abrir, Ele é Deus Mas se fechar, continua sendo Deus Se a doença vier, Ele é Deus Se curado eu for, Ele é Deus Se tudo der certo, Ele é Deus Mas se não der, continua sendo Deus Deus é Deus Se a doença vier, Ele é Deus Se a doença vier, Ele é Deus